E? Fala aí pessoal, e agora a gente volta aqui na área, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês viram no título, olhe só a minha mais nova adquirição, é assim que fala? Não sei. Enfim, olha só a minha nova cartinha que apareceu na minha loja e eu comprei na hora, eu não pensei. Faltava muito pouco tempo pra acabar, eu só tinha visto depois que ia acabar pra eu comprar a carta. E eu resolvi comprar ela porque, mano, eu tava querendo muito testar, eu tava muito ansioso pra ver como era essa carta. Tipo, eu tava querendo demais jogar com ela, porque quando eu vi que é basicamente uma torre inferno um pouquinho mais fraca que anda, eu fico todo maluco. E eu comprei ele, joguei umas partidas, mas não sei, joguei duas partidas, três no máximo, e não aprendi a jogar com esse deck. Mas eu tô jogando aqui com um deck que um cara do clã me passou, se eu não me engano foi o Imarly, foi o Imarly que me passou, inclusive ele está usando esse deck também. Ele que me passou esse deck e falou que é bom, tentei usar, não curti muito, porque eu não consegui ainda encaixar ele no jogo. Galera sabe como destruir, não é muito difícil, mas enfim. Vamos tentar jogar aí com esse deck sem enrolar, porque eu sei que vocês não gostam de enrolação, beleza? Então bora começar logo aí, pra quem não viu o deck, eu tô usando aí Dragão Infernal, Goblins, Bárbaros, Coletor de Elixir, Gigante, Princesa. Tem aí duas lendárias do deck, então é meio difícil desse deck. O Barril de Goblin e a Flecha, um leque. Então bora começar esse jogo, que eu sei que vai dar ruim. Tô jogando aqui agora com vocês, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Enfim, jogando aí com o Manish, Manish do Clã 110%. Eu não sei o que tacar, não sei o que tacar, vou jogar logo aqui. Tá, Lava Round, beleza. Começamos com o Gigante. E galera, vocês vão falar, puta que me pariu, Iago, porque os seus troféus estão muito baixos. Galera, eu sou um cara que tipo... Ai, quando eu peguei 3.600 troféus, eu caí pra 3.500, aí eu falei, tá, foda-se, eu preciso de um deck novo. Então eu comecei a testar vários e vários e vários decks novos. Mas muitos decks novos mesmo. Eu comecei a testar... Eita, o que eu tô falando demais? Não tô jogando pouco. Eu comecei a testar muito deck novo, muito, muito, porque eu precisava de um deck novo. E eu não gosto de ficar sempre na mesma miss, saca? Então o mesmo deck pra mim fica enjoando. Então 3 misqueteiras, 3 misqueteiras, 3 misqueteiras, eu enjoei. Ai eu comecei a subir com um deck de lançador gigante, mas tipo... Enjoei também, é um deck que eu não curto muito, é meio paradão. E ai eu comecei a usar outros decks. E eu comecei a inventar meus próprios decks Nos bagulho bem insano, saca? E eu caí muito de troféu Muito, eu caí demais de troféu, eu caí pouco Porque eu comecei a testar deck que nem um doido Eu comecei a testar deck adoidado E é isso que eu fico fazendo Eu fico testando deck que nem Que nem idiotas, tá ligado? Pra ver o que resulta bem Enfim, vamos continuar com o nosso jogo aqui Eu comecei ali com o Dragão Infernal Ele vai tacar o Mineirito ali, tudo bem Eu vou tacar o meu Barril de Goblin ali Você vê que o meu Dragão Infernal não morreu até agora, moleque O cara não se preocupou em matar ele Ele foi um cara que... Puta, ele errou a bola de fogo, mano Se você é louco Então ele nem se preocupou muito com o meu Dragão Infernal Mesmo assim a gente tá perdendo o jogo Vamos dar um joinha aqui, né? Dar uma boa sorte pra ele, vamos ver Quem vai ganhar esse jogo, quem vai levar a boa, né? Porque eu também não faço a mínima ideia A gente tá testando aí O problema é que ele tem Torre Inferno, cara E eu não sei muito bem como eu vou lidar com aquela Torre Inferno Eu não tenho choque no meu deck, eu não tenho nada que pare ela Então, ó, tá, calma Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma Eu não sei o que eu jogo, eu vou tacar os Goblins aqui Eu não sei o que jogar, realmente não faço a mínima ideia Eu vou tentar jogar o Dragão Infernal bem aqui atrás Puta, ele tem mago Vou jogar a princesa aqui E vou fazer com que esses bichinhos hitem o meu Gigante Pra não hitar o... Ai, cacete Tá, tudo bem Bora tacar ali Ele gastou a bola de fogo A gente taca isso aqui ali Esses Lava Pups dele estão hitando A filha da mãe tacou a droga de um... A droga de uma P.E.K.K.A ali, né, meu? Enfim A gente continua aqui com a princesa pra segurar Seguramos com a princesa Ai, meu Deus do céu Vou tentar segurar isso aqui Pra ele vir direto pra esse negócio aqui Vou fazer isso aqui, aqui, né Ah, fudeu Fudeu muito Não fudeu pouco não Fudeu muito mesmo E esse jogo a gente vai conseguir ganhar Enfim Fiz besteira, não devia ter... Fiz muita merda Não consegui combar direito Ele nem usou a Torre Inferno direito Enfim, não consegui combar Perdi aí um jogo Uma partida perdida com esse deck de Dragão Infernal Tudo bem, não faz mal Tudo bem, não faz mal E eu vou começar a me concentrar em subir de troféu Podem ficar tranquilos Que logo, logo eu tô nos 4 mil Pra você que fala que eu sou ruim Que eu jogo mal pra caramba Calma, cara, calma Tudo uma questão de tempo Muita calma que tá difícil Tô nível 11 quase Eu sei que é mó vergonha Eu não tá, né No... Eu não tá nos top BR, assim Quase nível 11, saca Com 4 mil troféus Tem gente que, tipo Recém nível 10 com 4 mil Mas, tipo Logo, logo nós tamo lá, galera Logo, logo nós tamo lá Só acreditar que já, já a gente vai Enfim É... Joguei ali meu gigante Não sei porquê Eu tô meio desatento Vou jogar o... Tá, calma Os goblins lanceiros Pra pegar esse baby dragon Vou jogar isso aqui Aqui Jogo a minha princesa E vou jogar o barril de goblin ali Pra dar o dano Putz, isso deu muito bom Isso deu... Nossa, isso deu muito funk Nossa, isso deu muito bom Ah, a P.E.K.K.A. dele vai pegar O meu... A minha princesa Tudo bem Ela vai dar uns hits na minha torre Um... Ah, não Ah, não acredito Nossa, não acredito Moleque Por que esse dragão burro do caceta Não pegou a P.E.K.K.A., mano Nossa senhora Tá, calma Vamos pegar esse Mago de Yellow Tá Foi ruim isso aí Foi péssimo Foi horrível Mas tudo bem Ele tá com vantagem De dois coletores O que não é bom Mas vamos lá Que a gente consegue, meu Tô jogando Deixa eu ver o que eu vou pôr agora Acho que eu vou Ele veio com um dragão Baby Dragon Eu vou contra-atacar Com isso daqui E vou colocar na frente do Baby Dragon Pra não pegar muito hit Isso daqui Eu precisava da minha princesa Agora Exatamente agora Mas ela tem que pegar os minions, meu Não sei se vai pegar os servos dele Aí, aí É, não tá tão ruim assim Não tá tão ruim assim Tá, tá péssimo Nossa, tá horrível Tá um lixo Pariu, mano Eu definitivamente não sei Jogar com esse deck Eu vejo neguinho no comentário Comentando que eu sou Horrível Mas tudo bem Já vamos partir de De Dragão Infernal Pra cima dele Será que vai dar bom? Eu não sei Eu não sei Eu espero que dê E vamos jogar uma Bosta Joguei em cima do veneno Que beleza E grudou na torre Grudou na torre GG Grudou na torre Dragão Xiii, moleque Vai, vai, vai Vamos que vamos Vamos que vamos Dá pra ganhar esse game Dá pra ganhar esse game Ó, Dragão Infernal Tá com metade da vida Vai Pega, pega, pega Esse bicho aí Tá, não consegui tirar Quase nada de vida dele Vamos tentar combar Com o nosso combo Óbvio Opa, opa Gigante A gente já pega esse gigante Com esse bichão aqui Ele vai Tá, tudo bem Tudo bem A princesa não ficou no veneno Graças a Jesus Cristo Amado Espero que esse veneno Acabe antes da É, vai acabar antes Da princesa Pisar nele Ah, ele tá pegando Minha torre inteira Velho Que história é essa Vou tacar logo Isso aqui Vou jogar Isso aqui Aqui E vou tacar Mais um Não, não vai dar Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Nossa Tá aqui os goblins Sem querer ali Enfim Eu ia pegar essa torre Mas não vai dar tempo não Opa Não, vai sim O que eu tô falando Ai, velho Não acredito Brother Enfim Eu não vi Eu não vi Eu sabia que ele ia atacar Um veneninho ali Eu sabia que ele ia atacar Um veneno ali Mas tudo bem Fomos aí Três partidas Perdemos o troféu Vou cair de 3 mil Coisa feia Depois eu vou subir Depois eu vou subir Muita calma Vamos jogar mais uma Que eu sei que vocês querem ver Enfim, galera Eu não sei como usar O dragão infernal ainda Eu não curti um desse deck Porque eu não consegui Não tô conseguindo usar direito Mas eu vou tentar Achar um deck aí Que eu conseguir encaixar E ganhar algumas partidas com ele Porque esse bichão aí Você tem que fazer ele grudar na torre Porque quando ele gruda Na torre do oponente Já era Já era Já, já era, mano Quando ele gruda na torre do oponente Não tem nem o que fazer, parceiro Tá Não podemos perder ele Tira aqui Eu já vou tacar O dragão infernal desse lado Vou ficar com a flecha preparada Caso alguma coisa aconteça Se ele tá com os minions Ou alguma coisa assim Tá, ele tacou Tá Flash ruim Eu tive nem tempo pra pensar Foi mal, pessoal Mas vamos tacar ali Daquele lado Os nossos Goblins Ele vai segurar Com os Goblins lanceiros Já tirou uma boa vida Tá tranquilo Vou Vou tacar a princesa aqui Sem necessidade Porque, né Se deu pra irritar nada Tudo bem, tudo bem Vamos lá Ele tacou um foguete Pra pegar a minha princesa E a vida da torre Tá Não achei muito bom Ele não andou muito bem nessa Mas tudo bem A gente taca aqui O nosso queridinho Qual o nome disso aqui? Coletor de Elixir E vamos preparar Pro combo Se der Vamos esperar Vamos com calma A gente tá com vantagem De Elixir aqui, meu Tenho que segurar isso aí Essa cabana de Goblin É um puta saco, velho Distrai pra caramba As tropas, meu Mas vamos lá A gente já tá Com o nosso gigante Espera um tempinho E, meu Tô Não Vou fazer isso não Vou tacar esse bicho aqui Atrás Vou tacar isso aqui A princesa Pra dar uma segurada Em alguma coisa Que ele tiver Tipo Ah, que diabo O cara colocou Bagulho ali Enfim A gente vai Limpando ali Algumas coisas Vou jogar a flecha Pra pegar todos esses bichos Aí, né A princesa Pegou 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 Olha Olha Vai Nossa Isso daqui é errado Meu Deus do céu Que besteira que eu fiz Nossa Que merda que eu fiz Tá Isso deu muito errado Deu muito errado Tá aqui o dragão infernal Sem querer, mano Desatenção Que tal O que eu tô fazendo Nesse jogo, cara Vamos tacar a princesa Aqui O nosso gigante Aqui pra defender Umas flechas aqui Em cima de todo mundo Pra tirar uma boa vida Ah De novo Isso aí Não Tá, tudo bem Tacar esses barbarianos Aqui Tacar isso aqui Ferrou Vamos jogar logo A princesa ali Ele tacou Ele tá sacando As estratégias aqui A gente joga a princesa ali Toma cuidado Pra não morrer Vamos jogar aqui O gigante O nosso Calma Muita calma Nosso dragão infernal É Vamos jogar esses goblins Aqui Preparar a flecha Preparar a flecha Pra quê? Pra nada Exatamente Preparar a flecha Pra nada Vamos jogar aqui A princesa Mais outra princesa Ah Pega, 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 pega Isso, isso, mano Isso, calma Muita calma Jogar isso aqui Aqui Vamos tentar segurar Esse negócio Vamos tentar segurar Esse negócio Ele vai tacar os goblins ali Certeza Tinha certeza absoluta Que ele vai tacar os goblins ali Mas calma Vamos pegar esse dragão infernal Só pra segurar Um pouquinho as coisas Puta, fudeu Meu Deus A gente não vai conseguir ganhar isso Mano Eu tô até vendo isso aqui Não, vamos sim Vamos sim Vamos jogar a princesa aqui Que a princesa tem uma Efetividade maravilhosa A gente espera as tropas deles virem A gente joga esse negócio aqui Joga uma flecha aqui Pra segurar esses bichinhos aqui Vai princesa Isso Rita, Rita A gente tem que ganhar esse jogo Vou tacar Foda-se Vou tacar isso aqui Porque eu não tenho tropa Pra segurar esses minions Eu não tenho nada pra segurar eles Socorro, velho Não acredito Não acredito Ele vai levar Ele vai levar Ele vai levar Ele não levou Ele não levou Ele não levou Ele não levou A gente tem que ganhar esse jogo A gente tem que ganhar esse jogo Vai, vamos lá Vamos lá Caralho Ganhei o jogo Velho Meu Deus Consegui ganhar o jogo Com esse deck Nossa Nossa Que jogo sofrido, mano Eu jurei Se aquele foguete dele Fosse um nível acima Ia pegar a nossa torre E destruir, mano Tá, não caímos Tamo aí em 3 mil troféus Não descemos de 3 mil ainda Meu Deus Que jogo tenso, velho Vou até compartilhar Com a galera do clã Nossa, cara Que jogo tenso Que jogo tenso, mano Mas foi Foi da hora Eu curti Eu curti Você viu o vídeo até aqui, mano Se inscreva no canal Se você não é inscrito Deixa o like Pra incentivar o trampo Porque tá osso de gravar vídeo Eu já falei que tô passando Por uns pequenos problemas Mas nós tamo aí tentando, beleza? E vou continuar trazendo conteúdo Pra vocês, galera Iago falando, vazando E um grande abraço Vocês são demais, mano Vocês são fodas Falou, galera Fui